Coração Fica sem você, minha figurinha Que completo a muda da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completo a muda da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completo a muda da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completo a muda da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É o gruminho É ganhar a loteria